O Bolsonaro fala que para as crianças é traumatizante a distribuição do famigerado kit gay. Porém, para além do fato de que esse kit gay nunca foi distribuído, o Bolsonaro ainda é fã de um cara chamado Carlos Brilhante Ustra. Ele falou no impeachment da Dilma, dedicou o voto dele para esse cara. E mais recentemente, no Roda Viva, ele falou que o livro de cabeceira dele era desse cara. Mas sabe o que é traumatizante para uma criança? É ver o pai e a mãe sendo torturados na frente deles. É ser estuprado enquanto criança como forma de tortura. E sabe quem chefiava na ditadura o departamento que sim, fez isso? Não é fake news? Pode procurar aí no Google. Sim. Carlos Brilhante Ustra. Ele era o militar que chefiava o departamento que fazia isso. Vamos ser coerentes amanhã. Pode votar em quem vocês quiserem. Ciro, Daciolo, Boulos, Haddad, Marina. Só não votem em quem vai colocar em risco as crianças e as pessoas que pensam diferente de você ou de outros nesse país. Daciolo, 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 D